Então, a partir desse slide, vamos ver um pouco sobre os benefícios assistenciais. Os benefícios assistenciais fazem parte da política de assistência social e são o direito do cidadão e dever do Estado. O benefício de prestação continuada, o BPC, garante a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela sua família. Os benefícios eventuais são caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias nas situações de nascimento, morte, de vulnerabilidade provisória e calamidade pública. O auxílio inclusão foi criado para apoiar e estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O benefício é pago todo mês no valor de meio salário mínimo. A pessoa com deficiência é beneficiária do benefício de prestação continuada que ingressar no mercado de trabalho. O benefício de prestação continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O BPC não é aposentadoria. Para ter direito a ele, não é preciso ter contribuído para o INSS. Diferente dos benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário e não deixa tensão por morte. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo. Além da renda de acordo com o requisito estabelecido, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social do Instituto Nacional do Seguro Social. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no Cadastro Único. Isso deve ser feito antes mesmo de o benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC. A gestão do BPC é feita pelo Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os beneficiários do BPC também recebem descontos nas tarifas de energia elétrica pela Tarifa Social de Energia. Capacitação O Ministério da Cidadania lançou a série de vídeos Inclusão nos SUAS, A Importância do Cadastro Único para a Política de Assistência Social. Composta por sete vídeos, o material retrata a interlocução do Cadastro Único com benefícios, serviços e programas socioassistenciais, como benefícios de prestação continuada, a inclusão da população em situação de rua e a erradicação do trabalho infantil. O objetivo é capacitar técnicos e gestores da assistência social e profissionais de áreas como justiça, saúde, educação e direitos humanos. É importante destacar que todos os vídeos têm recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Benefícios eventuais Os benefícios eventuais são provisões da Política de Assistência Social, destinadas à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual. Eles estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social e são ofertados pelos municípios e pelo Distrito Federal. Para solicitar o benefício eventual, o cidadão deve procurar as unidades da assistência social no município ou no Distrito Federal. A oferta desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes de assistência social. O benefício deve ser ofertado nas seguintes situações. Nascimento Para atender as necessidades do bebê que vai nascer, apoiar as mães nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento e apoiar as famílias em casos de morte da mãe. O caso de morte Para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros, atender as despesas de uma urna funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o atendimento a essas despesas. Vulnerabilidade temporária Para o enfrentamento de situações de risco, perdas e danos à integridade da pessoa e ou da sua família e outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Calamidade pública Para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia dos indivíduos e famílias afetadas. A regulamentação dos benefícios eventuais e a organização do atendimento aos beneficiários são responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal, os quais devem observar os critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos conselhos de assistência social. Os estados são responsáveis pelo cofinanciamento dos benefícios eventuais e pelo apoio técnico junto aos municípios. Auxílio inclusão Benefício criado para apoiar e estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O auxílio inclusão estava previsto na Lei 13.146 de 2015, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com a Lei nº 14.176 de 2021, ele foi regulamentado. A gestão é feita pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social. A operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do Segundo... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para ter acesso ao auxílio inclusão, é preciso ser beneficiário do BPC e passar a exercer atividade com renda de até dois salários mínimos. Ter sido beneficiário do BPC por qualquer período nos últimos cinco anos, ter perdido a suspensão do benefício pelo exercício de atividade remunerada e exercer atividade com renda de até dois salários mínimos. Estar enquadrado como segurado obrigatório do regime legal de previdência social ou como filiado ao regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Ter inscrição atualizada no Cadastro Único, ter inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas, atender aos critérios do BPC, inclusive quando a renda familiar por pessoa, inclusive quanto a renda familiar por pessoa, ou seja, tem que atender aos critérios. O auxílio inclusão não pode ser acumulado com o BPC, com a aposentadoria, pensões ou benefícios por incapacidade de qualquer regime de previdência social e seguro desemprego. O auxílio inclusão não recebe desconto de qualquer contribuição, nem gera direito a décimo terceiro salário. Ao exercer uma atividade remunerada, a pessoa tem um BPC suspenso e passa a receber o auxílio inclusão. A pessoa recebe o auxílio inclusão junto com a remuneração do emprego. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de luz, fornecido pelo governo federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, ou que tenham entre seus membros alguém que seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O desconto é dado de acordo com o consumo mensal de cada família, que varia de 10% a 65%, até o limite de consumo de 220 kW, conforme a tabela que eu vou falar para vocês. O consumo mensal até 30 kW, tem um percentual de desconto de 65%, de 31 a 100, 40%, e de 101 a 220, de 10%. Importante! As pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, são incluídas automaticamente na Tarifa Social de Energia Elétrica. Isto veio com a Lei nº 14.203, barra 2021, que alterou a Lei nº 12.212, de 2010. Com isso, consumidores que recebem o BPC não precisam realizar cadastro nas distribuidoras de energia para que tenham descontos nas contas de luz. O Ministério da Cidadania envia mensalmente às distribuidoras de energia à base de dados daqueles que recebem o BPC, para que sejam feitos cruzamentos de informações. O batimento é feito com cadastro de unidades consumidoras, as UCs, utilizando o CPF. Lembramos que é feita a concessão de um benefício por família ou unidade consumidora, apenas uma. O endereço do domicílio deve estar dentro da área de distribuidora de energia. E não é necessário que o beneficiário do BPC seja o titular da conta de luz para receber o desconto da sua conta. Bom, pessoal, entraremos agora sobre a gestão dos SUAS. Entenderemos como é gerido o Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, comporta quatro tipos de gestão. da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. As responsabilidades da União passam principalmente pela formulação, apoio, articulação e coordenação de ações. Os Estados, por sua vez, assumem a gestão da assistência social dentro do seu âmbito de competência, tendo suas responsabilidades definidas na norma operacional básica. No caso da gestão municipal e do Distrito Federal, são possíveis três níveis de habilitação SUAS, inicial, básica e plena. A gestão inicial fica por conta dos municípios que atendam a requisitos mínimos, como a existência e funcionamento de conselho, fundo e planos municipais de assistência social. Além da execução das ações da proteção social básica, com recursos próprios. O nível básico do município assume... No nível básico, desculpa, o município assume com autonomia a gestão da proteção social básica. No nível pleno, ele passa a gestão total das ações socioassistenciais. O processo de gestão do SUAS conta também com instâncias de pactuação, que são as comissões intergestoras tripartites, a CIT, e as comissões intergestores bipartite, a CIT. A CIT é um espaço de articulação e expressão das demandas dos gestores federais, estaduais e municipais. Ela negocia e pactua sobre aspectos operacionais da gestão do SUAS e, para isso, mantém contato permanente com a CIBES para a troca de informações sobre o processo de descentralização. As CIBES são instâncias estaduais destinadas à interlocução de gestores constituídas por representantes do Estado e dos municípios, que representam os interesses e as necessidades da região referente à assistência social. Elas negociam e pactuam sobre aspectos da organização e gestão do sistema estadual de assistência social, observando as deliberações do Conselho Estadual de Assistência Social e legislação vigente, e as orientações da CIT e do Conselho Nacional de Assistência Social. Todas as pactuações são encaminhadas ao Conselho Estadual para conhecimento, apreciação e ou deliberação e aos conselhos municipais, CIT e CNAS, para conhecimento. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado do conteúdo do curso e até a próxima. Abraço! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil! Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!